E o canabinoide, quando ele é útil, ele não é a primeira opção, ele não é a segunda, ele não é a terceira. Ele tá lá embaixo na lista. Então aquele método que quiser pular a etapa pra você e te prescrever direto o canabinoide, tem que desconfiar. O canabinoide tá sendo pesquisado com muita seriedade por muita gente. Mas isso não é novo. Já é muito antigo. Mas é muito antigo. Tem mais de 40 anos, tá mais pesquisado do que você, né? Nossa, olha, eu em Oxford 2016 já tava conversa batida lá, tá? No Brasil está com um ar de novidade, né? Por causa de liberações recentes, personalidades famosas falando sobre esse uso. Mas infelizmente, eles têm resultados nas pesquisas muito menores do que a gente gostaria. Tem muita pesquisa séria sobre isso. Se a gente quer descobrir mais, pode ser que a gente descubra. Eu tenho colegas muito boas pesquisando isso, bons, assim, envolvidos nisso, tá? Dedicados mesmo. Infelizmente, muito mais colegas que não sabem nada disso e se prescreve tudo errado, tá? Mas tem pessoas sérias pesquisando. Mas devo dizer que pra muita dor, ao falar isso, ainda temos pouquíssimas doenças, pouquíssimas, cuja eficácia do canabinoide tá, assim, é pra cuja eficácia tá comprovado. Porque a gente sabe que tá comprovada a epilepsia infantil, algumas formas refratárias. Alguns usos, no caso de esclerose. É, pra dor, a sociedade da dor diz que só é pra usar em protocolo de pesquisa, porque os estudos não conseguem demonstrar categoricamente que funciona. Um estudo grande da British Medical Journal que saiu mostrou que um terço dos pacientes com uso crônico tem tontura, tá? Então, tem efeito colateral. E qual que é o medo? Se eu não tenho muita certeza de que funciona, ou talvez não tenha certeza nenhuma. E depois se fizer mal, daqui a 10 anos, 15 anos, tá certo? Então, com pesar que eu falo isso, tá? E eu espero que isso mude. Mas a gente tá pesquisando já há muito tempo e os resultados são bem menores do que a gente gostaria e do que tem sido prometido no mundo afora. Não, e a padronização da quantidade, do tipo, da pureza e da dose, ainda falta muito pra padronizar isso. E o Brasil, Bia, teve uma liberação meio que assim. Primeiro teve uma restrição muito intensa. Numa hora em que tinha mães lá com filhos epiléticos que precisavam do medicamento e não conseguiam, tá? Isso não era legal. E quando ocorreu a liberação, foi claro que não liberou pra ninguém fazer uma coisa tóxica e te matar. Não é isso que eu tô falando. Mas não tem padronização. Então, cada um produz muito do jeito que quer. E eles não conseguem estudar. Exatamente. A produção é muito... Eu me lembro que quando eu atendi, eu cheguei a prescrever, mas de um laboratório específico americano, na dosagem específica que vinha lá, a dosagem de cada substância... E sintética, cada um. É. Eu acho que... E toda vez que um paciente... Ah, mas eu tô aqui na Europa, comprei, não sei o que lá. Eu falei, querido, não sei. A minha proposta é assim. Eu não tenho como te prescrever esse. Uma hipótese. Se a gente usar aquelas substâncias, ou não, só o canabidiol, só o THC, é mais fácil estudar. Não achamos muita coisa aqui. E quando é o espectro? Tem uma porção que é espectro. Agora, se for espectro, a gente vai ter que pegar o espectro, estabelecer um espectro padrão, pra todo mundo fazer igual e testar. E não tem isso. Porque quando a gente vai pra ideia do espectro, quer dizer que espectro são várias substâncias juntas, né? Cada pessoa faz uma combinação diferente, gente. É igual você chegar a um sacolão, um mercado de fruta, pegar um saco, colocar um monte de fruta lá dentro, cada um coloca do jeito e chacoalha. Quem é que fez? Qual foi o efeito? Então, vamos padronizar. A gente vai colocar cinco maçãs, quatro peras, um mamão, uma melancia. Vai ser assim, o espectro. Então, tá bom. Agora, esse é o espectro, vai se chamar espectro Brasil A. Aí, temos, sim, quatro espectros pra testar. Tá bom, fazemos quatro espectros padronizados e testamos. Não estamos fazendo isso. Infelizmente, provavelmente, quando não vai conseguir mostrar eficácia com essa fase de teste que a Anvisa permitiu, é bem provável que a gente lide com uma suspensão dos canabinoides de novo e tenha perdido essa oportunidade, tá? Mas, é, cuidado. E o canabinoide, quando ele é útil, mesmo na epilepsia infantil, ele não é a primeira opção, ele não é a segunda, ele não é a terceira. Ele tá lá embaixo na lista. Então, aquele médico que quiser pular a etapa pra você e te prescrever direto o canabinoide, tem que desconfiar, tá? A pessoa tem que dominar aquela doença, testar tudo que existe primeiro e lá embaixo. Pro que eu trato Parkinson e dor, é indicação extremamente excepcional, tá? E, se a gente fosse bem rigoroso mesmo, não tem uma sustentação de literatura suficiente pra isso hoje, tá? Quem sabe isso muda com o tempo. Acho que o grande desafio é essa questão de padronizar uma substância. Ou, no máximo, duas, mas a dosagem exata de cada uma. Porque é complicado. Agora, e se você tá em casa? Eu entendo que você tem um problema, que não tem cura, não tem uma solução. Você tá cansado de tentar coisas. Eu entendo o ímpeto que a gente tem em usar o que aparece. Mas lembre-se que tudo que aparece e que a gente não consegue ainda provar que faça bem, pode fazer mal, tá certo? Uma hipótese aqui, chutando, isso não é verdade. Mas vamos supor que eu pego um remédio novo aqui, vou pegar esse amendoim aqui, tá? É, vamos tomar um pouquinho amendoim. Mas vamos supor que eu descubra daqui a 10 anos que ele aumenta a demência. Um exemplo, o brasileiro adora usar a benz de azepínico pra dormir. Tá associado a aumento de demência. Sim. Piora da cognição. Então, não é um remedinho pra você dormir. Ele pode, dentro de 10 anos, te deixar com a memória pior do que você estaria sem ele. Sim, porque ele reduz a atividade. Ele é um depressor da atividade. Então, assim, na dor crônica, ele atrapalha muito, quase sempre, tá? Então, um dos primeiros passos para os pacientes com fibromialgia, às vezes, é desmamar a benz de azepínico. Então, assim, não vá no desespero de tentar de tudo. Se você pesquisar hoje na internet, tem mais de mil coisas pra você tentar pra sua doença. Não é uma coisa que não tem problema. Ela pode te fazer mal. Infelizmente, tem que respeitar as regrinhas lá direitinho das pesquisas pra você usar uma coisa como tá provado que ela te faz bem. Porque aí, mesmo que ela te fizer um pouquinho de mal, você coloca na balança. Agora, se você não sabe que faz bem, lembra, pode fazer mal. Certo? Então, não é pra sair usando porque aquela pessoa colocou uma gravatinha na televisão ou no Instagram e falou que foi formação não sei aonde. Olha, tem gente boa e ruim em Oxford, em Harvard, em qualquer hospital pequeno. em qualquer lugar. Tem gente boa e ruim. Não vai pro credencial. Não vai porque a pessoa fala bem, porque é bonitão, porque é bonitona. Não vai por aí, tá? Procura o seu médico de confiança e pergunta pro seu médico. Mas isso funciona? Tem alguma coisa melhor pra usar primeiro? Você tentou comigo primeiro as outras coisas que eram pra funcionar? O que a gente podia tentar antes disso? Onde é que tá na listinha aí dos medicamentos que você pode usar? Onde é que tá esse que você tá me propondo? Você tem que também, infelizmente, jogar esse desafio pro médico e veja bem o que ele vai te prometer. Tá certo? É uma coisa de primeira escolha, segunda escolha. Tem uma hierarquia. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma